Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando me não manda o desco, 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 desco Quando manda o seque Vem, 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 vem Quero quitar, vem, 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 vem Vem, 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 viriquita Vem, 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 viriquita Vai nesse jeito, contra o mulher Vem, rodando na pista, vem Vem, viriquita Vem, viriquita Vem, viriquita Vai Vai Ah Vem, viriquita Vem, viriquita Vai 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 Vem, polá Vem, velha Vem, velho Prazer Fica aqui comigo, não vai se arrepender Eu te dou carinho, faço tudo por você Convidei pra dar um rolê, nada eu não morri Fica alvado, fica bravo, calma, não se estresse Porque meu bonde é Zika, só que churro Fica alvado, fica bravo, calma, não se estresse Porque meu bonde é Zika, só que churro Você pediu pra me sumir E agora liga toda hora Tu me expulsou da sua vida Se arrependeu e agora chora Tá com saudade agora Tá com saudade agora